O acidente ocorreu por volta das 10 horas da noite, nesta terça-feira, na rodovia PR-280, no trevo da Patrolinha, na direção de Mariópolis. Segundo informações de populares, o veículo Fiat Uno estava indo sentido Mariópolis, quando o Gol, no acostamento, teria tentado entrar na pista. O motorista do Fiat Uno, para não causar colisão, jogou o carro para a pista contrária e acabou colidindo com um caminhão Iveco, com placas do município de São João. Condutor e passageira do veículo Uno sofreram ferimentos leves e foram encaminhados pelas equipes e socorristas para a UPA 24 horas em Pato Branco. Os demais envolvidos não se feriram com gravidade. Danos foram verificados nos veículos.